Música Confira agora como foi o evento que mostrou a rota completa da tocha olímpica. A chama vai viajar pelo país inteiro, por isso muita música e animação devem fazer parte do trajeto. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações. A tocha vai estar realmente andando pelo país, levando um pouquinho da magia da Olimpíada e ao mesmo tempo vai estar empolgando os atletas, vai trazer muita motivação e com certeza mais medalhas. Música Um evento muito bacana, descobrir quais são as cidades onde a tocha vai passar, é um símbolo da Olimpíada e acaba divulgando muito os jogos pro Brasil inteiro. E ser um carregador, um condutor da tocha, vai ser uma emoção tremenda. Música Atravessar um pouquinho aqui já dá pra sentir o coração acelerando. E vou treinar pra chegar bem preparada no revezamento nas ruas mesmo e fazer um bem bonito. Música 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 O mais importante é ter brasileiros que vão carregar a tocha, esse vai ser o grande momento. Ninguém ganha da gente, da receptividade, do calor humano. Essa Olimpíada é no Brasil e a gente tá deixando tudo realmente com cara de Brasil e vai ser lindo. Música Música